Orfeu é meu mestre. É sim. Já ouvi um Orfeu antes de mim. Talvez apareça um outro depois. Mas agora, quem manda sou eu. Compreenderam? Não fiquem triste, não. Olha, não conte nada a ninguém, viu? Eu vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Tá? É muito bonito, hein? É muito bonito, hein? Amor. Eu vou tocar meu amanhã. Na vida, uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor